Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu, a Moranguinho. E o Pudim. Estamos muito animorangados pra contar sobre tudo o que planejamos. Mal posso esperar pra começar e assar do mundo um lugar melhor. Um cupcake por vez. Tá bom, eu vou consertar isso rapidinho. E depois, cupcake pra todo mundo! Vai ser muito legal, eu prometo. Aí, alguém sabe consertar isso?